A Rosângela Frota diz assim, estou em Brasília assistindo online o meu programa preferido da Rede Super. Deixa eu mudar aqui porque tem muitos comentários que às vezes não estão ligados ao tema. Por que é tão burocrático? O Ricardo Nascimento pergunta. Por que é tão burocrático adotar uma criança hoje no Brasil? Deveria ter a mesma facilidade como é passado na campanha da TV. A senhora quer falar sobre isso? Posso. Existe uma... a legislação não permite que seja a adoção à brasileira como era antigamente. Hoje ela tem que ser mais criteriosa e existe uma fila de espera, então essa fila tem que ser observada também. E até mesmo para não colocar a criança em risco, né? Até mesmo isso tudo, né? Para que seja observado, para que os pais tenham, né? Sejam observados por um período para ver se eles realmente têm o perfil, né? De ser pai, para adotar uma criança. Isso tudo tem que ser passado. O Estado não consegue, não tem uma bola de cristal para saber quem é que vai cuidar bem. Justamente. Mas ele tenta errar menos segurando mais tempo o processo. Fazendo um curso de preparação, fazendo uma análise do casal, participando do dia a dia do casal. E o Limano também está lembrando uma coisa interessante aqui, que o Estado não tem, por exemplo, uma equipe de profissionais muito grande para poder fazer todo esse acompanhamento. São 25 mil candidatos, não é o que você falou? É, no Brasil. No Brasil. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma vara da infância e da juventude. O setor técnico, né? Que teria que trabalhar com isso. Quer dizer, esses 25 mil passam nessas varas da infância que são, teoricamente, em cada comarca tem uma responsável. E aqui a Marcela Benetti, ela pergunta assim, eu tenho uma dúvida, qual é a idade, não, quando ou com qual idade contar para a criança que ela é adotada? E aí, quem sabe, de repente a Gisele pode falar sobre isso, o Hudson ainda não está na idade de contar, né? Então a Gisele ficou sabendo aos oito. Isso. Você acha que você poderia ter ficado sabendo mais cedo ou mais tarde, ia mudar alguma coisa para você, a idade mudou, o que você acha? Depois o Ainda fala também do ponto de vista histórico. Eu acho que é uma idade, assim, boa para estar sabendo, sim. No meu caso, eu fiquei sabendo, assim, a minha mãe, ela não gosta muito de contar, falar sobre esse assunto. Então, assim, eu vejo que não é uma coisa, assim, muito que tem que estar escondendo. Para mim é um privilégio. Então eu acho que tem que ser falado, assim, igual no caso, para mim estar vindo aqui hoje, eu tive que falar com a minha filha, ela tem oito anos. Então, assim, eu tive que explicar o processo todo para ela, o que aconteceu, para ela estar entendendo. Porque como é que ela vai ver um debate, um bate-papo como esse e não saber da história. Então eu acho que com oito anos a criança já tem um entendimento, o que ela entendeu. Ainda essa é a idade ideal ou não? Ou tem uma idade ideal? É, tecnicamente a gente poderia dizer que sim, mas à medida que a curiosidade vai surgindo da criança, porque as crianças mais novas, às vezes, pode acontecer de ouvir uma conversa. O que eu diria para os pais é que eles não devem esconder isso da criança, em momento nenhum. E não esperar muito tempo também para contar. E não esperar, né? Quanto antes, essa ideia tem que ser construída, né? Ela não pode dizer, ah, você é filho adotivo, num dia lá que, na adolescência, por exemplo, está em crise, aí o pai brigou com o filho, aquela coisa toda. Que acontece, né? Isso acontece. Já vi isso acontecer, sim. Então eu acho que isso tem que ser construído ao longo da criação. Esse é um assunto que os pais não podem fugir dele. Até para gerar confiança e o vínculo se estabelecer de forma. Eu acho que vai além de idade, é questão de oportunidade. Pintou oportunidade, a nossa escolha, inclusive, minha e da Priscila, é essa. Na primeira oportunidade, aí a gente não sabe quando ela vai surgir. Eu acho que pode ser indo aos poucos, né? Para não assustar tanto a criança. Aproveita que você comentou aí. Comenta, então, aqui, a participação da Jéssica Hudson. Diz assim, infelizmente há muito preconceito em relação à idade e à cor da criança, porém, nós cristãos devemos olhar com os olhos do coração. Você acredita que essa ideia do preconceito, o perfil que foi falado pela Liliane, branquinho, do olho azul, é que todo mundo quer ter filho branco. Você e a sua esposa Priscila, como é que vocês fizeram a decisão por essa, pelo Matheus, né? É, Emanuel. Emanuel. Sim, nós, eu e a Priscila, nós colocamos apenas duas condições. Uma é que ele fosse saudável, por questões de finanças mesmo, né? Nós não teríamos como assistir uma criança numa condição diferente dessa. A outra é que ela tivesse de seis até oito meses, tá? Que nós queríamos ensinar, caminhar junto. Mas nós não exigimos cor, nós não exigimos outras tantas coisas e nem mesmo sexo. Nós colocamos no coração, e isso foi até ventilado hoje aqui, sobre escolher. E eu falei assim, Jesus, quando o telefone tocar, nós sabemos, é o nosso bebê e nós vamos lá buscar. Porque, importância alguma, eu vou ver uma criança, gostei não. Uh, ah, gostei. Ah, não. Não. Tanto que quando nós fomos chamados, nós fomos primeiro na assistente social, preenchemos os documentos, assinamos. Por último, é que então nós fomos pegar a criança. E aí nós a vimos, a minha esposa ficou toda vermelhinha e eu chorei e foi incrível. Eu acho que essa fala é interessante, né? Porque não é uma mercadoria, né? Você não está escolhendo um produto, é uma vida, é a dignidade que está em jogo, né? Sim. Você não pode ver a cor, não é a embalagem, não é um produto qualquer. E no que diz respeito à escolha, eu vou poder dizer para ele, falar assim, nós escolhemos você. Uhum. Entendi. No nosso coração, na nossa vida. Eu quero ler a participação também agora por e-mail da Juliana Batista de Oliveira, ela é bióloga. E ela diz assim, bom dia, bom dia irmão, Deus é tremendo, maravilhoso. Não posso ter filhos e Deus vem colocando em meu coração a vontade de adotar. E para minha surpresa o temor de adoção. Sou solteira e este assunto delicado para mim, pelo, e esse assunto é um assunto delicado para mim, pelo simples fato de pensar que não encontrarei um companheiro que aceite a adoção. Pois muitos têm receio e têm preconceito, mas Deus é quem sabe todas as coisas. Oro para ser sábia e permitir que os propósitos de Deus sejam realizados. Deixa eu ler mais uma participação aqui. E aí a gente volta para o... O Vladimir Esteves, ele faz uma pergunta para o pastor Hudson. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se é... Só repete o que a gente falou. Na época que você entendeu, sua esposa, que você e sua esposa entenderam que não podiam ter filho geneticamente, biologicamente, você como pastor chegou a pensar em esperar o que aconteceria com vocês, o que aconteceu com Abraão e Sara, de não poderem ter filhos e receber o milagre de geral, ou vocês já pensaram diretamente na adoção? Vladimir Esteves, de Belo Horizonte, pergunta isso, Hudson. Fala, Abraão. Ele é até amigo meu, depois eu acerto com ele. Na verdade, nós vivemos pela fé e eu creio muito na ação de Deus, nos milagres de Deus, tenho visto Deus fazer coisas incríveis na minha vida e através da minha vida pela fé. Mas no que diz respeito à adoção, Deus nos deu uma palavra muito clara, muito clara de que este era o caminho dele. Então, quando se trata de um caminho de Deus muito claro, muito explícito para mim, eu já sei que eu não preciso recorrer à fé nem a outro qualquer recurso, se não esperar. Então, nós esperamos de Deus, tivemos N profecias, pessoas dando palavras. Teve até um caso, nós éramos recém-casados, em Lua de Mel, fomos um culto, uma pessoa, você para cá, está, mas lá, diz o Senhor, eis que vejo uma criança aí. Eu falei, mas não pode ter uma criança aqui agora, porque nós acabamos de nos casar. Então, a gente não via tendo relação antes. Então, nós não temos filhos assim. Nós acreditamos na ação de Deus, mas para a gente foi muito claro isso. Então, a gente parou de orar e foi buscar outras coisas do Senhor. Maravilha. Eu queria aproveitar e perguntar para a Gisele, porque apareceram algumas perguntas aqui, não dá para ler todas. Quero registrar só a participação da Priscila, sua esposa. Ela disse assim, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com o público da Rede Super sobre a adoção do Emmanuel. Vejo que é uma forma de poder encorajar outros acerca dessa realidade, da qual nós, cristãos, já provamos quando Deus nos adotou. Aleluia por isso. Obrigado pelo privilégio. Priscila Meira, nós agradecemos por compartilhar sua história conosco. Bom, Gisele, acho que já foi comentado, se muito ano passando, sobre a cabeça da criança adotada. Você estava no abrigo bebezinha ainda, então você não teve tempo de entender o abrigo. Você foi adotada com três meses, não é isso? Um mês. Então, para você, você não teve tempo de entender o processo do abrigo, o ambiente ali. Mas quando você ficou sabendo que era adotada, aos oito anos de idade, qual foi a sua reação? O que você se sentiu? Você se sentiu rejeitada? Poxa vida, me traíram, ninguém me contou. O que você pensou em relação à sua mãe biológica? Ela me abandonou. A família que você estava inserida já era uma família cristã? Você já estava nesse contexto cristão? Como é que foi para você, para a sua cabeça, esse momento? Na verdade, no primeiro momento, eu fiquei um pouco chocada. Eu chorei, porque algumas situações que aconteceram foram que colegas de infância sempre julgavam piadinhas. Então, eu não entendi aquilo. Então, devido a isso, foi que minha mãe resolveu estar me contando. Mas quando ela me contou, veio assim... Na época, eu não me recordo muito bem, porque eu estava muito nova. Mas eu sei que eu recebi isso. Eu fiquei muito feliz de ter acontecido isso comigo. Eu vi que foi um amor de Deus para a minha vida, porque meus pais, eles foram evangélicos. Eles são evangélicos. Os pais adotivos? Isso, eu nasci num berço evangélico. Então, assim, pelo fato de eu ter conhecido a minha mãe biológica e visto a situação de vida dela, que não foi só eu que ela deu para a instituição. Ela teve outros filhos? Ela teve outros filhos. Eu não sei, assim, determinado número, mas eu sei que dois moram com ela, presentes. Mas ela teve mais. No entanto, quando eu cheguei lá, ela, assim, até confundiu o meu irmão adotivo como se fosse filho dela, porque são vários que ela deu. Então, a situação de vida dela, eu vejo que Deus me acolheu nesse momento, porque é uma situação muito complicada, é uma pessoa muito humilde. Então, o que eu sou hoje, eu agradeço primeiramente a Deus e aos meus pais adotivos. Você foi conhecer ela com quantos anos de idade? Você tinha quantos anos? Eu tinha na faixa de 16 a 17 anos. E mantém contato com ela até hoje? Não, não. Eu optei por não, porque eu vi que ela estava querendo se aproximar de mim por questões financeiras. Então, eu optei não a estar tendo esse contato com ela, né, porque eu não acho justo. Mesmo porque minha mãe e meu pai, eles não gostam muito de tocar nesse assunto, né, mas respeito eles por causa disso, mas eu me sinto privilegiada. Obrigado. Obrigado.